E morreu Ei, o que tu tá fazendo aí, rapaz? Tô caçando aqui o povo do grupo aqui, essa desgraça sumiu tudo É mesmo, é? Foda-se, 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 foda-se Eu duvido, tudo me se encoberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido, tudo me se encoberta Não, você é burro, cara, que loucura Como você é burro Ah, pra minha casa, idiota Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Eu não te perguntei